Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar esbriciolata de morango Essa torta aqui, ela fica uma delícia Tá ligado o crumble? Aquela parada que faz uma farofinha crocante Então cara, isso aqui é tipo uma torta gigante de crumble Fica muito crocante essa parte toda de cima aqui Por dentro tem um creme de confeiteiro, cheio de morango Cara, isso aqui é só amor, fala aí Então beleza galera, vamos aos ingredientes Pra massa você vai precisar de farinha de trigo, fermento químico, manteiga, sal, ovos, essência de baunilha e açúcar E pro recheio você vai precisar de morango, ovos, açúcar, essência de baunilha, farinha de trigo, amido de milho e leite Eu vou começar preparando a massa, que é muito simples de preparar também Você não vai precisar abrir a massa, você não vai precisar formatar ela, nada É só misturar tudo e fazer aquela farofinha Então é importante que a sua manteiga esteja gelada e aí você corte ela em cubinhas Misturou tudo com as mãos, fez a farofinha, já era, tá pronta a massa Vou colocar uma pitada de sal Aí eu vou juntar o fermento, os ovos e por último a gente coloca a manteiga picadinha Vou dar uma misturadinha aqui nesses ovos com a massa, com a farinha, com o açúcar E agora eu vou picar minha manteiga E agora eu vou misturando com as mãos pra fazer a farofinha É isso aqui galera, tá pronta a massa Então agora eu vou cobrir com plástico filme e vou deixar ela reservada na geladeira enquanto a gente prepara o recheio Pra começar a preparar o creme de confeiteiro eu vou esquentar meu leite Vou juntar aqui o leite e a baunilha e aí vou deixar até ferver A baunilha aqui eu tô usando a essência, mas você pode usar a fava da baunilha É só você raspar as sementinhas e colocar lá dentro Enquanto meu leite esquenta eu vou separar as gemas das claras E aqui nessa receita a gente só vai usar as gemas Como eu tô usando o ovo caipira e eles são bem pequenininhos Eu vou colocar seis gemas ao invés de cinco E agora eu só vou dar uma furadinha nas gemas Pra furar a película E agora eu vou juntar aqui com as minhas gemas o açúcar E aí eu vou bater elas até ficar um creme bem esbranquiçado Já tá legal meu creme Já tá bem cremoso Então agora eu vou adicionar a farinha de trigo, a maisena Vou misturar e aí eu vou adicionar metade do meu leite Sempre mexendo Aí eu vou misturar isso tudo muito bem E aí eu volto pra panela essa mistura junto com o resto do leite Volto não, né? Aí eu vou pra panela junto com o resto do leite Vou adicionando o leite aos poucos Pra poder ir misturando bem Pra as gemas não cozinharem E essa mistura ir aquecendo e ficando homogênea Tá bem homogênea aqui a minha mistura Com os ovos e o leite Então agora eu vou colocar essa mistura junto do leite aqui E agora em fogo baixo eu vou mexendo até engrossar Meu creme de confeiteiro já tá pronto Então agora eu vou despejar ele aqui numa forma Vou cobrir com plástico filme Em cima o plástico filme E aí eu vou levar pra geladeira Aí depois a gente continua E agora eu vou colocar o plástico filme E eu vou pôr o plástico em contato com o creme Que é pra não formar aquela película Que forma Enquanto meu recheio esfria Eu vou aproveitar pra picar aqui os morangos Que a gente vai usar no recheio Então eu vou cortar eles em rodelinha mesmo Tudo pronto Então agora eu vou começar a montar a torta Vou colocar a metade da minha massa No fundo da minha assadeira Aí eu vou colocar o recheio E depois o resto da minha massa Aí é só você espalhar direitinho Dar uma amassadinha com as mãos E já era Não precisa fazer muito Meu creme já esfriou Ele já chegou assim A temperatura ambiente Não precisa ficar gelado Então agora a gente vai dar uma batida nele Com o batedor mesmo E aí a gente vai misturar Todo esse morango aqui Junto com esse creme Pra fazer aquele recheio Bem lariquento mesmo Então agora a gente vai dar uma batida nele E aí a gente vai dar uma batida nele E agora eu vou colocar aqui O meu recheio Meu, que tá lindo Olha a cor desse creme de confeiteiro Por causa dos ovos caipira que eu usei A gema ficou assim A gema O creme de confeiteiro ficou muito amarelo Na hora de pôr o recheio Deixa sempre essa bordinha aqui Pra a hora que você colocar a massa A gente vai encher de massa Esse ladinho aqui Senão vai vazar todo o recheio da torta E agora é só ir colocando a massa Em volta, em cima do recheio todo Cobrindo tudo E já era Não precisa apertar nada Porque isso aí vai ficar uma farofinha em cima Aí vai fazer o crumble Vai ficar aquela coisa crocante Meu, fica sensacional É isso aí Tô só dando uma acertadinha aqui Mas não precisa apertar não Deixa solto mesmo Pra ficar crocante E agora eu vou levar pro forno Pré-aquecido a 200 graus Por mais ou menos uns 35 minutos E aí quando você olhar Tiver cozida Aí você aumenta o fogo Que é pra dar aquela dourada em cima Música 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 Bom pessoal Essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham curtido Cara, essa é só uma opção de recheio Você pode fazer o recheio que você preferir aí Aliás, comenta aqui embaixo Que recheio que você acha que ia ficar legal Aqui nessa torta Eu já fiz com ricota com chocolate Fica gostoso E meu, pode fazer de Nutella Aí a sua imaginação é que resolve Então é isso pessoal Esquece de dar um like aí Se inscreve no nosso canal E segue a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta lá no Instagram Com a hashtag pasta and roll A gente se vê no próximo vídeo Até mais Música 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 Música